Que todo começo de massagem, quando eu vejo que a pessoa tá lá, ela se entregou pra mim, ela tá lá completamente despida, no meu local de trabalho, e o pessoal fala, você não sente tesão na hora? Eu falo que no começo eu tinha dificuldade, no começo eu não conseguia separar muito bem as coisas, e eu ficava assim, em algumas leções. Ah, tu ficava excitada, assim que você era bonitão ali? Ficava, ficava. Na verdade, não só se ela era bonitão, porque o nosso cérebro é tão engraçado que você pode estar manipulando o órgão genital de qualquer pessoa. Que o seu corpo vai responder. Então eu ia no banheiro e falava, caraca, o que aconteceu aqui? A pessoa tá molhada, pô, eu nem senti nada. Porque o nosso corpo tá programado pra isso. Sim, pode ser homem, pode ser mulher, que você sente a sensação. Mas hoje, quando eu vejo uma pessoa que se dispôs a estar ali por um problema, a gente sente muito mais um carinho, um acolhimento, do que algum tipo de atração. E você já ficou com algum paciente? Fala a verdade, que a gente tá conversando aqui, né? Já rolou? Já, já rolou, não lá, não no momento da massagem, mas rolou uma química durante a sessão. E depois a gente se encontrou... E aí rolou. E rolou. E aí rolou. E aí rolou. E aí